Olá galera da eletromecânica, professor Luiz Sérgio, mais uma aula de sistemas pneumáticos. Nesta aula nós daremos continuidade ao conteúdo que vimos aí na aula anterior, que falávamos sobre os atuadores, falamos na verdade sobre os atuadores e as válvulas direcionais. Nesta segunda aula especificamente falaremos aí das válvulas direcionais, vamos dar continuidade, nós iniciamos aí na última aula, vamos dar continuidade a este conteúdo. Mostrando um pouco das características e como identificar estas válvulas. Então para relembrar o que nós vimos na última aula, foi mostrada aí a imagem de algumas válvulas pneumáticas, damos aí alguns exemplos. Em seguida, nós vimos aí o princípio de funcionamento, como atua este diagrama, um diagrama que apresenta o acionamento de um cilindro de simples ação. Logo em seguida, nós vimos aí como funciona, como atua um sistema com cilindro de dupla ação. Então, na última aula vimos esta introdução aí às válvulas direcionais e vamos falar especificamente agora de algumas características das válvulas direcionais, principalmente aí focar na identificação delas. Como nós vimos, as válvulas direcionais têm como função orientar a direção do fluxo de ar no interior do sistema para enviar este ar ao atuador para que ele possa realizar o trabalho no sistema, o trabalho útil. E para que o ar seja desviado, a válvula deve fazer algumas manobras para que nós possamos trabalhar adequadamente com o sistema. Bem, então, o importante mesmo desta aula é saber identificar uma válvula direcional. Este conteúdo foi visto em sistemas hidráulicos, bem parecido. A diferença básica entre as válvulas hidráulicas e as pneumáticas é o fluido, basicamente o fluido. E a questão aqui do retorno deste fluido. No sistema hidráulico, como nós vimos, o fluido, no caso o óleo hidráulico, retorna para o reservatório. Então, vamos supor que a saída seja aqui, ele vai retornar aqui para o reservatório. O que não acontece no sistema pneumático, onde o ar não contém curezas, não é um ar poluído. Ele retorna para o ambiente, ele escapa para o ambiente, como dizemos. Beleza? Então, vamos aprender agora como identificar uma válvula pneumática, bem semelhante ao que nós vimos nas válvulas hidráulicas, de controle direcional do tipo hidráulica. Então, a primeira forma de identificar é em relação à quantidade de posições. Então, antes de falarmos aqui na simbologia, vamos voltar ao slide anterior, que mostra aqui a figura de algumas válvulas direcionais. Então, observe que nós temos válvulas de vários tipos. Temos válvulas que é acionada por botão, temos este aqui, o vermelho, tem o verde, temos o verde. Temos aqui também um acionamento que utiliza uma alavanca, alavancas diferentes. Temos um que utiliza também um botão, uma espécie de pino. Então, temos vários tipos de acionamentos. Vamos levar em consideração o acionamento aqui feito pela alavanca. Esta alavanca aqui, então observe que esta alavanca, que esta válvula que está aqui no meio, tem uma alavanca que está um pouco inclinada aqui para a direita. Então, este local onde a alavanca está é chamado de posição. Então, ela ocupa uma posição. E vamos supor que esta alavanca, ela possa ser direcionada para a esquerda. Então, iremos direcionar aqui para a esquerda, posicionando a alavanca em outro local. Então, vamos levar em consideração que esta válvula aí, ela possui aí duas posições. Ou a alavanca está posicionada à direita ou à esquerda. Então, nós podemos também representar estas posições na simbologia. Então, observe que nós temos a simbologia aqui de uma válvula direcional. E o número de posições da válvula é indicado pelo número de quadradinhos aqui neste retângulo. Então, nós temos aqui neste retângulo, o primeiro aqui de cima, nós temos um quadradinho, dois quadrados. Então, estes dois quadrados indicam que a válvula possui duas posições, como foi o caso do exemplo que eu mostrei aqui atrás, na figura. Este caso aqui, por exemplo, é uma válvula que tem uma alavanca e que tem duas posições. A alavanca ou está à direita ou está à esquerda. Poderia ser também o botão. O botão ou está nessa posição aqui, vamos levar em consideração este botão verde. Ou ele está nesta posição aqui, um pouco para fora desse local aí, desse invólucro dele. Ou então, indicando que o botão não está sendo apertado, ou então eu aperto o botão, pressiono ele aqui e ele desce, ele entra aí para esse espaço que o protege. Então, na posição em que ele está, como está sendo mostrado aí na imagem, a posição inicial é uma posição e quando eu aperto o botão, adquire aí uma outra posição. Então, nós temos aí duas posições, ou a posição de repouso ou a posição na situação de apertado, quando eu aperto o botão, pressionado. Então, nós podemos representar, como foi visto aqui na simbologia, nós podemos representar esta situação, estas posições. Elas são representadas pelo número de quadradinhos aí na figura. Então, vamos para o slide seguinte. Então, nós temos aí uma forma de representar o número de posições. Nós representamos pela quantidade de quadrados. Então, nós temos aí, no exemplo, uma válvula de duas posições. Dois quadradinhos aqui, ou em uma válvula de três posições com três quadrados. Então, uma válvula de três posições seria, por exemplo, uma terceira situação nessa válvula, na válvula com a alavanca. Então, nós temos, vamos supor que essa posição aqui, seja a posição que esteja ao meio, ao centro. Então, a válvula pode se locomover ou para a esquerda ou para a direita. Então, temos aí três posições, a posição à direita, à esquerda e ao centro. Então, para representarmos, como vimos, vamos desenhar aí quadrados para indicar o número de posições. Nestes exemplos aqui, nós só temos válvulas de duas posições. Então, observe que qualquer uma das válvulas que estão sendo mostradas aí, elas têm somente duas posições porque têm dois quadradinhos. Uma outra forma de identificar a válvula é com relação ao número de vias. Então, as vias são o número de conexões de trabalho que a válvula possui. Enquanto o número de posições indica a quantidade de manobras que nós podemos fazer no acionamento, o número de vias indica a quantidade de conexões de trabalho que a válvula possui. Então, como é que nós iremos identificar a quantidade de vias aqui na simbologia? Nós iremos identificar por meio da quantidade de toques que esses desenhos, esses símbolos que estão dentro dos quadrados, tocam no próprio quadrado. Então, você vai escolher um dos dois quadrados para fazer a análise, para analisar quantas vias tem a válvula. Então, vamos supor que você escolha o quadradinho aqui da esquerda. Então, você vai observar quantos pontos estes desenhos que estão aí dentro tocam no quadrado. Então, esta setinha aqui, por exemplo, ela toca neste ponto de baixo e no ponto de cima. desculpa, e este T aqui toca aqui no ponto de baixo do quadrado. Logo, esta válvula possui três vias. Beleza? Ah, professor, e o quadradinho da direita, ele não é contado, não? Então, vamos analisar aqui o da direita, né? Da direita, um, dois, três pontos. Então, professor, eu não somo todos os pontos, não? Daria seis, seis vias? Não, você vai analisar a quantidade de vias de acordo com o quadradinho aí da posição. Você vai escolher um deles e determinar a quantidade a partir de um quadrado só. Então, nós temos aí uma válvula em três vias. Observando aqui na própria válvula, vou voltar aqui para aquela imagem que tem as válvulas, que seria aquelas vias ali, né? As vias seriam as conexões que a válvula possui. Então, seria, por exemplo, esses orifícios aqui, ó. Aqui as conexões onde nós iremos conectar as mangueiras ou os tubos. Então, ó, como aqui só mostra um lado da válvula, nesta válvula aqui de alavanca, por exemplo, tem só dois orifícios. Mas, vamos imaginar que aqui atrás, do outro lado, tenha um outro orifício, né? Por onde o ar segue aí para o seu destino, né? Para o atuador lá, para o cilindro. Então, nós temos que contar as vias de acordo com a quantidade de toques, né? Dos desenhos que estão dentro dos quadrados, no quadrado. E isso representa as conexões da válvula, beleza? Então, é bem simples aí de identificar a quantidade de vias de uma válvula. Voltando aqui, ó, uma válvula de três vias. Vamos ver nos desenhos aqui dos slides anteriores, esse aqui, por exemplo, né? Então, nós temos na primeira situação, ó, no primeiro quadradinho aqui, ó, Uma válvula de duas vias. Por que duas vias? Porque você vai escolher um dos quadrados, contar quantas vezes ele toca aqui o quadrado, ó, Em dois pontos. Se você levar em consideração o quadrado da direita, Esse T aqui de cabeça para baixo, toca neste ponto, E o T aqui normal, ó, toca no ponto de baixo. Dois, é, duas vias, beleza? Não confundir com a setinha e com o T. A setinha indica uma passagem de fluido, Nesse caso aqui, o A está sendo direcionado neste sentido. E, é, aqui nós temos dois T's, por exemplo, né? Porém, esses T's, eles representam um bloqueio. Então, nós temos aqui ou passagem de fluido ou um bloqueio. Beleza? É, nesta válvula da direita aqui, ó, Quantos, quantas vias nós temos? Nós temos uma, duas, três vias. Então, é uma válvula de três vias. Beleza? Então, nós podemos também representar da seguinte maneira, ó, Esta primeira válvula, que tem duas posições e duas vias, Desculpa, mais uma vez. Nós podemos representar, como está aqui embaixo, ó, Dois barra dois, o que representa o dois barra dois. O primeiro número representa a quantidade de vias e o segundo número representa a quantidade de posições. Representa a quantidade de posições. Logo, esta válvula aqui, por exemplo, ó, Uma válvula três por dois, Significa que ela possui três vias. Olha aí, vamos lá. Um, dois, três, três vias e duas posições. Uma, duas posições, dois quadrinhos. Então, é bem simples aí de identificar as válvulas de acordo com a quantidade de vias, né, Posições e vias. E, lá nos diagramas, aparecerão aí essas informações, né, pra vocês. Ou a simbologia da válvula, vai aparecer a simbologia da válvula, Ou então, vai aparecer, né, além da simbologia, Quantas válvulas, ou quantas posições e vias ela possui. Bem fácil de identificar. Beleza? As vias Também são identificadas, como está sendo mostrado aqui nesta imagem, Por letras, né, ou letras ou números. Então, vamos entender aqui Como é que é feita, como é que é realizada essa nomenclatura, né, Como é que é feita essa nomenclatura. Então, a letra P indica A pressão, ou a entrada de ar, né, Entrada de pressão no sistema. Então, vamos supor que passe uma linha de pressão, né, Uma linha de ar comprimido, E daqui nós derivamos um ponto Para a válvula, E daqui vai para um atuador, né. Vamos supor que seja uma válvula de simples ação. Então, o ponto em que o ar penetra aí na válvula É chamado de ponto de pressão, ou entrada de pressão. E é representada pela letra P. Além da letra, pode ser representado por um número, né. Então, nós representaríamos pelo número 1. O número 1 indica a entrada de pressão. Nesta válvula especificamente, A válvula está em uma posição em que bloqueia o ar, né. Como está bloqueando o ar, Nós dizemos que a válvula é normalmente fechada. Como acontece nesse desenho aqui, ó. Neste desenho. Observe que o ar está sendo inicialmente bloqueado, né. Ou seja, na posição de repouso, Quando eu aperto, por exemplo, o botão, O ar está sendo bloqueado. Então, nós temos uma válvula do tipo normalmente fechada. Nessa outra situação, aqui embaixo, ó. O ar, né, na posição de repouso da válvula, O ar já passa diretamente para o atuador. Logo, nós temos uma válvula do tipo normalmente aberta. A posição inicial dela é normalmente aberta. Então, observe também, né, conforme vimos agora há pouco, As nomenclaturas aqui, ó. O P que indica a entrada de ar, beleza. Ou a entrada de pressão. Então, o ar, ele entra, Mas nesse momento está sendo bloqueado na válvula. Quando eu apertar aqui o botão, Vamos supor que eu utilize um botão aqui, ó. Aí, esse quadrado que está à esquerda, ele fica no lugar, né, Fica na posição aqui à direita, Tomando lugar deste quadradinho à direita. E este que está à direita, né, Avança aqui para, um pouco mais para a direita. Então, nessa situação, O ar agora será, É, inserido aqui, ó. Então, a pressão vai ser inserida aqui, E aqui em cima o ar sai, né, Ou seja, Lembre que o quadradinho mudou de posição, Ele está aqui, na verdade, né. Então, A entrada de pressão representada pela letra P, Ou o número 1, E a saída para os utilizadores, Para os atuadores, né, São chamadas conexões de utilização, É, Nós representaremos, então, Por letras também, Ou então números. A letra representada será a letra A. Então, nós representaremos aí, Por letra A, B, Ou C. Ou então, Nós podemos representar por letras, Ou por números pares. Número 2, Número 4, Número 6, Beleza? Então, se nós fôssemos representar, É, Este, Esta simbologia por números, Aqui seria a entrada 1, Aqui a saída 2, Beleza? Se tivesse uma outra saída, Seria a saída 4, Se tivesse mais outra, A saída 6, E assim vai. Beleza? Então, O ar agora vai retornar, né, Então, ele vai retornar, E sair por aqui, ó. Para o escape. Então, nós temos agora as conexões de escape. As conexões de escape, São representadas aí, Por números ímpares. Nós teremos, Aí, É, A representação, Se for por número, Ou o número 3, Ou, Então, O número, A letra R, Como está sendo indicado aqui. Então, Os escapes são representados pelas letras R, S e T. Ou então, Se for por número, Números ímpares, 3, 5, Ou, 7. Beleza? Então, Vamos mostrar aqui, Um exemplo, Na própria válvula. Vamos voltar para o desenho daquelas válvulas. Então, Se nós fôssemos representar, É, Aqui por números, Né, Estas válvulas, Aqui seria, Deixa eu apagar tudo, Aqui seria, O número, Vamos ver, Essa válvula aqui, né, Número 1, E aqui, Número 2, Somente. É, Aqui a mesma coisa, Número 1, Número 2, Número 3, A saída. Se fosse uma válvula que tivesse 5 vias, Seria este exemplo anterior aqui, ó, Uma válvula de 5 vias. Então, A entrada de pressão, A conexão 1, A saída para o atualizador, O utilizador, O 2, Número 2, Aqui é uma saída para o utilizador também, né, Porque a válvula muda de posição, O ar pode seguir por este caminho agora, né, Saindo aqui na conexão 4. Então, nós temos aqui, As conexões de utilização 2 e 4, O ar agora retorna, né, Por estes dois pontos, O ponto 3 e o ponto 5, né, Que seriam as conexões de escape. Se fôssemos representar por letras, Aqui seria a conexão P, A entrada P, Então, o ar segue para a conexão 2, Ou a conexão A, A conexão B, né, Que seria a outra conexão de utilização, A saída 3, Nós poderíamos representar aqui pela letra T, Ou, Letra R, Mas normalmente a primeira conexão Nós representamos por T, Logo em seguida, A conexão R ou S, Beleza? Então, nós temos aí as formas de representação na válvula, Vamos agora, Representar, Como é que ficaria a simbologia desta válvula aqui, Vamos supor que nós tenhamos uma válvula, Como esta daqui, né, E está perguntando aí quantas vias esta válvula possui, Esta válvula possui 3 vias, né, Como nós já vimos, Ela passou em 3 vias, 1, 2, 3 vias, Vamos lá, Aqui nós temos um quadro que resume a representação das conexões, Ou por letras, Ou por números, né, Então, como vimos, A entrada de pressão representa a espelha letra P, Ou então, Número 1, Os utilizadores A, B ou C, Ou então, Números pares, 2, 4 e 6, O escape, né, Que é a saída para o ambiente, Para o... A saída de ar, né, O R, O R, S, O T, Ou númerozinho para os 3, 5 e 7, Nós temos uma outra identificação, Chamada de pilotagem, Eu vou deixar para falar sobre ela, Um pouco mais à frente, Para a gente entender primeiro o que é a pilotagem, Beleza? Então, vamos para o slide seguinte, O slide seguinte é uma espécie de exercício, né, Vamos representar aqui uma válvula 4 por 2, Ou seja, Uma válvula que possui 4 vias, né, O início aqui é vias, E aqui o número de posições, Vamos fazer a representação, Vamos representar inicialmente, O número de posições, Então, nós temos aqui, ó, Um quadrado para representar a primeira posição, Outro quadrado para representar a segunda posição, Aqui as setinhas, né, As... O fluxo de ar, Representado aqui pelas setinhas, Uma que sobe, Outra que desce, Então, nós temos aí, ó, Quatro posições, Vamos contar, né, Um, dois, três, quatro posições, Beleza? Vamos agora representar as vias da outra posição, Agora vai ser cruzada, né, Para que o ar retorne pelo outro, No sentido inverso, E vamos agora identificar o... As conexões, Bem, então, nós temos aqui, A entrada de ar, Que é representada, Se for por letra, Letra P, Vamos lá, Então, a entrada de ar, Representado pela letra P, A conexão de utilização, Representado pela letra A, A próxima, É... Conexão, É a conexão, A outra conexão de utilização, Representado pela letra B, E a saída de ar, Que vai ser representada pela letra T, Vamos lá, Se formos representar por números, A entrada de pressão, Número 1, A saída para o utilizador, Número 2, A saída de escape, Número 3, O escape para o ambiente, Conexão de escape, Número 3, E a outra conexão para os utilizadores, Número 4, Beleza? Bem, Para que a válvula consiga movimentar-se, Fazer a sua função, Que é direcionar o fluxo de ar, Nós precisamos acioná-la, Nós temos aí várias formas de acionamento, Da... Da válvula, Então, Nós temos aí, Basicamente, É... Quatro tipos básicos, Nós temos o acionamento chamado acionamento muscular, Nós temos outro acionamento chamado de acionamento elétrico, Temos um acionamento chamado de acionamento mecânico, E um acionamento chamado de pneumático, Então, Nós temos aí, Várias formas de acionamento, Então, Vamos voltar aqui para, Para o slide, Vamos ver, Da... Nós temos a imagem, Das válvulas, Então, Observe aqui, Nós temos aqui, Nós temos aqui várias formas de acionar a válvula, Como foi dito no início, Nós temos aqui, Ó, Botões, Nós temos aqui um botão do tipo soco, Aquele botão para emergência, É... Temos aqui um botão normal, Temos alavancas, Temos aqui um outro botão, Temos aqui também um acionamento elétrico, Acionamento por solenoide, Então, Temos diversos tipos de acionamentos, O que esses acionamentos fazem, É... É... Atuar no mecanismo que tem dentro da válvula, Fazendo com que a válvula dê passagem ou não ao ar, Então, Vamos supor que, Este acionamento aqui de alavanca, Por exemplo, Nesta posição, Então, Está nessa posição, Vamos supor que aqui tenha, É... Ligado a ela, Um mecanismo, Que vai dar ou não passagem ao ar, Aqui dentro, Vai dar ou não passagem ao ar, Então, Depende da posição que ela esteja, Ela pode deixar o ar passar, Ou pode não deixar o ar passar, Então, O acionamento tem essa função de atuar no mecanismo dentro da válvula, Para que a válvula possa direcionar o fluxo de ar, E nós também temos que representar, Estes acionamentos, Então, O que nós iremos fazer agora, É conhecer os tipos de acionamento, Lembrando que nós vimos, Este conteúdo em sistemas hidráulicos, Como eu falei, Ele é bem parecido com sistemas hidráulicos, Mas como nós estamos falando de pneumática, Nós temos que, Temos que comentar sobre ele também, Então, Vamos observar aqui, Quais são, Os tipos de acionamentos, Então, Nós temos um primeiro acionamento, Chamado de acionamento muscular, O acionamento muscular, Não confundir com acionamento manual, O pessoal costuma confundir bastante, A palavra manual com muscular, Não é bem isso, Manual dá a ideia de ser realizado somente com a mão, E, Este tipo de acionamento, De válvulas, Pode ser feito além da mão, Pode ser feito com o pé também, Por isso, Nós não chamamos, Simplesmente de acionamento manual, Nós chamamos de acionamento muscular, Então, Nós temos aí, Três tipos de acionamentos musculares, De acionamento muscular, Nós temos aqui, O primeiro que utiliza o botão, O segundo aqui que utiliza uma alavanca, E o terceiro que utiliza um pedal, Cada um possui a sua simbologia, Quando eu quero me referir, No geral, Não quero saber se é de botão, Se é de alavanca, Eu quero saber só apenas que, Eu vou fazer um acionamento, Utilizando a parte do corpo, Eu chamo de acionamento muscular, Beleza? E não acionamento manual, E, Esse acionamento, Ele possui uma simbologia, Então, A simbologia é esta daqui, Beleza? Às vezes, Eu faço uma pergunta, Sobre os tipos de acionamentos, Na avaliação, E aí, Eu coloco, Por exemplo, Uma, 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 Uma simbologia, Deste tipo aqui, Pedindo para que você me diga, Qual, Qual tipo é, Este acionamento, Que tipo é este acionamento, Aí muitos colocam, Que ela é do tipo manual, Aí, Infelizmente, Eu anulo a questão, Porque, Este acionamento, Não é considerado manual, E sim muscular, Manual, Dá a impressão, De que é só com a mão, E nós podemos fazer também, O acionamento, Pelo pé, Com o pé, Então, Nós temos aí, A primeira forma de acionamento, Que é acionamento por botão, E sua respectiva simbologia, A segunda, Forma, Mostrada aqui, É acionamento por alavanca, Então, A alavanca, É, Está sendo mostrada aí, A sua simbologia, E, A outra, Forma de acionamento, É acionamento por pedal, Com a sua respectiva simbologia, Lembre que é bem parecido, Com a simbologia, Utilizada lá, Nos sistemas hidráulicos, Então, Se o acionamento, Não for muscular, Ele poderá ser do tipo, Vamos lá, Mecânico, Então, O acionamento mecânico, É aquele que utiliza, Por exemplo, Um equipamento mecânico, Vamos supor que, É, Um produto, Esteja deslizando, Numa, Numa, Numa esteira, E, Esse produto, Precisa ser identificado, Ele chegou, Na determinada posição, Então, Eu vou colocar uma válvula, No final, Do, Na posição, Em que eu quero, Identificar a peça, E aí, Quando a peça, Chegar lá, Aciona, A válvula, Então, Quem faz o acionamento, Aí, É um dispositivo mecânico, Uma parte mecânica, Não é, A mão da pessoa, Ou um outro dispositivo, É, Um acionamento, Um tipo mecânico, E aí, Nós temos dois tipos, O acionamento por pino, O acionamento por pino, E nós temos um segundo acionamento, Que é o acionamento por rolete, Então, O rolete é esse mecanismo, Vamos supor que, Aqui tenha, É, Tenha uma, Um cilindro, E eu quero identificar, A posição, Em que o cilindro, Encontra-se avançado, Então, Quando ele, Avançar aqui, Ele abaixa, O rolete, Identificando aqui a posição, Atuando aqui na válvula, Aqui embaixo, Por exemplo, Para que essa válvula, Acione, Um segundo cilindro, Na sequência, Então, Esse aqui avançou, Pronto, Quando ele abaixar aqui, O rolete, Ele faz com que, O segundo cilindro, Também avance, Beleza, Então, Nós temos aqui, Um acionamento, Chamado de acionamento, Mecânico, E aqui embaixo, Suas respectivas, Simbologias, O acionamento, Por pino, E o acionamento, Por rolete, Beleza, Se ele não for, Do tipo manual, Ou mecânico, Ele poderá ser, Do tipo, Vamos lá, Pneumático, Desculpa, Mais uma vez, Ele poderá ser, Do tipo pneumático, Então, Observe aqui no desenho, Que a válvula, Ela não é acionada, Por um botão, Por exemplo, Não tem um botão aqui, A esquerda, Ou então, A direita, Para acionar a válvula, Quem está acionando a válvula, É o próprio ar do sistema, Então, Quando eu quiser, Que o cilindro, Por exemplo, Avance, Eu, É, Aplicar o ar, Aqui no lado esquerdo, Da válvula, O mecanismo aqui, Libera a passagem de ar, Para o cilindro, E o cilindro, Então, Atua, Abrindo, Avançando, A haste do pistão, A haste do cilindro, Desculpa, Então, Esse, 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 Que é utilizado, Para acionar a válvula, É chamado de piloto, Ou, Sinal piloto, Então, Esse acionamento aqui, É o chamado acionamento por piloto, E observe aqui, Que eles recebem um número, Né, Eu falei lá atrás, Que, Que, Eu ia voltar lá na tabela, Infelizmente, Se eu voltar, Vai dar muito trabalho, Porque eu estou utilizando aqui, Um, Um tablet, Esse tablet é muito lento, Daqui que eu chegue lá, A gente vai perder muito tempo, Mas, De qualquer forma, Dê uma olhadinha lá naquela tabela, Em que, Mostra, Mostra a identificação, Dos, É, Das conexões, Você vai ver lá, Que a pilotagem, Ela é representada pelos números, 10, 12, Ou 14, Ou se for representar, Por letras, X, Y e Z, Então, Observe aqui, Que está sendo representado, Pelos números, 12 e 14, Beleza? Então, Nós temos, Essa outra forma de acionamento, Que é o acionamento por piloto, Que é o próprio lado do sistema, Que, Aciona, A válvula, Né, Lembrando que, Nesse desenho aqui, Nós estamos utilizando, Uma válvula, É, Por botão, Né, Acionamento por botão, Para fazer o acionamento indireto, Desta válvula, Mas, Para que isso? Né, É uma pergunta interessante, Por que utilizar uma válvula, É, Pneumática, Né, E não utilizada de outro tipo? Vamos supor que, A aplicação aqui, Seja por segurança, Né, Vamos supor que, A, O sistema, O cilindro, Atue aqui, Por exemplo, Com uma pressão de 30 bar, Que é uma pressão muito alta, Então, Se nós formos utilizar aqui, Uma, Um acionamento manual, Uma válvula manual, Uma pressão dessas, 30 bar, Se por acaso, A, A válvula, Apresentar algum defeito, Ela pode oferecer, Um certo risco, Para o operador, Quem está apertando ali, O botão, Né, Vazar algum ar ali, Vai sair com uma pressão muito alta, Causar um acidente, Então, Nós utilizamos aqui, Essas válvulas intermediárias, Né, Que funciona com uma pressão mais baixa, Vamos supor que, Funciona aqui com 5 bar, Que é uma pressão muito menor, Né, Que não oferece tanto risco, E aí, Nós podemos controlar essa válvula, Que trabalha com uma pressão muito maior, Então, Essa, Por exemplo, É uma aplicação, Do acionamento por piloto, Né, Então, Na imagem seguinte, Aqui nós temos, No slide seguinte, Nós temos a, Imagem, A figura de um, Uma válvula, De acionamento por piloto, Observe que não tem nenhum botão, Nenhuma alavanca nela, O que nós temos aqui, É, É, A entrada de pressão, Aqui a saída, Né, A saída para os, Os atuadores, Né, Conexão 2, A conexão 4, Aqui, O escape, A conexão 3, E a conexão 5, E, Ao lado aqui, Nós temos outras conexões, As conexões piloto, Né, Nós temos aí, A conexão, Como está sendo mostrado aqui, A 12, E a 14, A conexão 2, A conexão 14, Beleza, Para finalizar, Vamos mostrar aqui, Uma outra forma de acionamento, Que é o acionamento elétrico, Ou acionamento por solenoide, Observe aqui, Que, É, A válvula, Ela tem um dispositivo, Aqui ao lado, Direito dela, Que, Chamado de solenoide, Nós temos um solenoide aqui, E como é que o solenoide funciona, Ele funciona com corrente contínua, Normalmente 24 volts, E, Vai entrar aqui, Dois fiozinhos, Por exemplo, Aqui em cima, O, Polo positivo, Da sua do solenoide, E ali, O polo negativo, Embaixo, E, E, Esses fios estarão conectados, A uma bobina, Aqui dentro, Deste, Deste dispositivo, Então, Toda vez que nós, Por exemplo, Acionarmos aqui, A, A, O solenoide, Ele vai virar uma eletroíma, Né, E vai atuar, Num, É, Um eixo que tem aqui dentro, O qual está ligado, Ao mecanismo, Que faz, As manobras aqui, Dentro, Do, Da válvula, Beleza? Então, O solenoide, Funciona, É, Com eletricidade, Né, Bastante utilizada, Aí na automação, E, Nós faremos, Não se preocupe, Que nós iremos fazer, Algumas práticas, Lá no laboratório, E nós iremos ver, Como é que faz o acionamento, De um solenoide, Lá, No laboratório, Né, É, Antes de finalizarmos, Eu gostaria de deixar apenas, Mais uma informação, Agora, Sobre o retorno, Do acionamento, Então, Nós vimos que o acionamento, Pode ser feito, Aí, De forma muscular, Mecânica, Por piloto, Por eletricidade, Né, Por solenoide, E, É, Quando nós acionamos a válvula, Nós temos que fazer, Que ela retorne, Para a posição que ela estava, Então, Vamos supor que, É, Nós temos aqui, Uma, Uma válvula, Com a alavanca, Então, Nós temos uma alavanca aqui, Que, Ela precisa ficar, A posição inicial dela, É, A esquerda, Né, Então, Se eu acionar para a direita, Ela vai se deslocar para cá, E para retornar, Quando eu, Largar lá a alavanca, Né, Ela vai ficar aqui, Na posição, Voltada para a direita, Né, Talvez não seja interessante, Eu quero que ela volte, Então, Para voltar, Nós vamos colocar aqui, Por exemplo, Uma molinha aqui, Ó, Uma molinha, Para, É, Melhor ao contrário, Né, Vamos colocar ao contrário aqui, Vamos colocar uma molinha, Apaguei, Foi tudo, Desenhar aqui de novo, Então, Nós temos a alavanca, Que está à esquerda, Ela, É, Foi direcionada para a direita, Então, Vamos colocar uma molinha aqui, Desse lado, Para que, Quando nós, Movimentarmos aqui, A alavanca para a direita, E soltarmos a alavanca, Ela retorne para a posição anterior, Né, Então, Quando eu puxar aqui, A alavanca para a direita, A mola será destendida, Né, Esticada, E quando eu soltar lá a alavanca, A mola puxa a alavanca para a esquerda novamente, Né, Voltando a alavanca, Então, Observe que a alavanca tem um retorno, O acionamento tem um retorno, Então, Nós chamamos isso de, Retorno do acionamento, E neste caso aqui, Está sendo realizado por mola, Então, Nós temos que representar aqui, O retorno do acionamento, Que é o retorno por mola, Então, Observe que aqui, Por exemplo, Nesta simbologia, Nós temos um acionamento por solenópolis, Olha, Eu esqueci de falar aqui também, Né, O acionamento, A simbologia do acionamento, O acionamento por solenóide, Que é este, A simbologia, E aqui, Lá de esquerda, Nós temos o retorno do acionamento, Que é o retorno por mola, Agora, Eu acho que eu também não falei do, Da simbologia do piloto, Da simbologia do piloto, Olha, Como está sendo mostrado aqui, É um triângulo, Branco, Se for um piloto hidráulico, Esse triângulo vai estar preenchido, Vai estar na cor preta, É um triângulo preto, Infelizmente não tenho como desenhar aqui, É um triângulo preto, Indicando que o piloto, A válvula piloto, É uma válvula hidráulica, E a válvula pneumática, É um triângulo branco, Representado por um triângulo, Beleza pessoal? Aqui por exemplo, O retorno, É realizado somente pelos pilotos, Mas, Nós poderíamos ter também, Uma válvula, Em que o retorno, Seria por, Por, Por mola, Vamos supor que seja aqui, Uma válvula, De três posições, Eu preciso deixar, O mecanismo aqui ao centro, Bloqueando, Por exemplo, A passagem do ar, Então, Nós teríamos aí, Um retorno por mola, Dos dois lados, Beleza pessoal? Então, Por hoje é só, Eu gostaria, De ter passado, Essas informações para vocês, Espero que vocês tenham compreendido, Se não compreendeu, Dá uma olhadinha novamente, Aí no vídeo, É, Pode entrar em contato comigo, Para tirar essas dúvidas, E, É, Caso não ficou, Bem legal, Aí o entendimento, Não se preocupem, Porque, Nós iremos fazer práticas, Lá no laboratório, E, Nada melhor do que, Usar na prática, Para aprender, Bem, O, O, Conteúdo, Né? Então, Não se preocupem, Vou ficando por aqui, Um grande abraço, Para vocês, E até a nossa próxima, Video aula, Valeu pessoal, Um abraço, Tchau, 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 Tchau,